Oh glória a Deus! Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus! Todo mundo na palma da mão! Já andei perdido dentro do meu coração Fui achado por ti A hora é agora Todos precisam saber Que pra sempre eu Sou todo o tempo Quem tá feliz sai do chão Lá vou eu, lá vou eu Conquistar o meu lugar Lá vou eu, lá vou eu Com meu rei, com meu rei Lá vou eu, lá vou eu Conquistar o meu lugar Lá vou eu, lá vou eu Com meu rei, com meu rei Atenção igreja, as duas mãos lá em cima As duas mãos lá em cima Derramam a chuva de alegria na vida do seu irmão Atenção igreja, as duas mãos lá em cima Vai! Grita! Grita! Atenção igreja, irmão! Já andei perdido dentro do meu coração Fui achado por ti Ei, 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 ei A hora é agora Todos precisam saber Vamos ver qual é a rede que sai do chão mais bonito pro senhor Vai, vai! Lá vou eu, lá vou eu Conquistar o meu lugar Lá vou eu, lá vou eu Com meu rei, com meu rei Lá vou eu, lá vou eu Conquistar o meu lugar Lá vou eu, lá vou eu As duas mãos lá em cima Todo mundo assim, ó Tudo novo se fez Na sua vida, na sua família Tudo novo se fez É por isso que você tá aqui nessa noite Tudo novo se fez Tudo novo, tudo novo se fez Lá em cima, ó Lá vou eu, lá vou eu Conquistar o meu lugar Lá vou eu, lá vou eu Com meu rei, com meu rei Lá vou eu, lá vou eu Conquistar o meu lugar Lá vou eu, lá vou eu Com meu rei, com meu rei Salve, salve Deus é maravilhoso Multiplicando na presença de Deus Bate palma pra Jesus Aleluia Oh glória a Deus Qual é a rede que grita mais alto aqui? Qual é a rede que tem mais motivos pra agradecer aí ao Senhor? Oh aleluia Então vamos celebrar Jesus Maestro, vai aquele clima Maestro, aquele clima Oh quem tiver animado e quiser vir aqui pra frente dançar Pode vir aqui hein, pra dançar aqui na frente Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Não, tá quase perfeito hein A gente tem que mexer os braços todo mundo junto pra ficar perfeito ó Vem comigo, vem assim ó Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Os dois braços Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Isso, só que cutuca o irmão do lado e fala assim Esse gigante aí não vai derrubar com esse grito aí não, irmão Pode gritar mais alto Pode soltar o grito da garganta aí, pode ser mais forte Agora é pra você gritar pra ouvir lá em Manaus agora, irmão Grita bem forte pro senhor, vamos lá Vou derrubar esse gigante 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 E o gigante a gente vai derrubar bem assim, todo mundo junto, vai lá O pé direito pra frente, o pé esquerdo pra trás Os dois punhos fechados aqui na frente do rosto Aquele olhar de guerreiro e de guerreira E quando eu contar até três Você vai bater no diabo, amém? É no diabo, não é na cabeça do irmão da frente não, tá? Vigiei aí, tá? Na empolgação Vamos lá Todo mundo, ó Pé direito pra frente Pé esquerdo pra trás Aguarda fechado o olhar de guerreiro E se prepare pra bater Um, dois, três, vai! Pô, 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 pô Vai ter que fazer o barulho do diabo apanhando Vamos lá pra ficar mais profundo o mistério Vamos lá Vou derrubar esse gigante 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 Bate Todo gigante que se levantar contra essa rede já caiu em nome de Jesus Quem recebe grita amém Então sacode os três irmãos e fala vamos derrubar gigante agora irmão É gigante caindo na presença do Senhor Quem tá feliz aí sai do chão Rede branca tá bonito é isso aí Pedra na mão gigante na mira Poder de Deus é minha artilharia Pedra na mão gigante na mira Poder de Deus é minha artilharia Pedra na mão gigante na mira Poder de Deus é minha artilharia Pedra na mão gigante na mira Poder de Deus é minha artilharia Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Sai do chão Pedra na mão, gigante na mira Poder de Deus é minha artigaria Pedra na mão, gigante na mira Poder de Deus é minha artigaria Pedra na mão, gigante na mira Poder de Deus é minha artigaria Pedra na mão, gigante na mira Poder de Deus é minha artigaria Vou derrubar esse gigante 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 As duas mãos lá em cima, vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que bonita! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na palma da mão, vai lá, xilipão Pedra na mão, gigante na mira Poder de Deus é minha artigaria Pedra na mão, gigante na mira Poder de Deus é minha artigaria 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 Vou derrubar esse gigante 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 a o o o o o o o no 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 e oh Caiu, caiu, caiu Faz um barulho de festa pro Senhor Jesus Aleluia! Vocês já estão cansados? Sim ou não, gente? Sim ou não? Aleluia! Então olha aí pro irmão do lado e fala assim, não pode parar não, irmão. Fala aí, não pode parar. Não pode parar. Essa igreja não para. Quem concorda, diga amém. Amém? Então eu vou ensinar uma música pra vocês, vamos lá. Vai, maestro. Vai, maestro. Dá um manhão aí. Dança, todo mundo. Sorrindo. Feliz. Ó, é assim, ó. Quando a disco pra eles estiver tocando agora, todo mundo tem que se mexer. Quem sabe dançar, mostra o dom que Deus te deu aí agora, amém? Agora! Quem não sabe dançar, igual eu não sei dançar, vai ficar com os dois dedinhos pra cima, assim, só assim. Mas não pode ficar parado, porque quando a disco pra eles parar de tocar, aí você vai ficar paralisado na posição que você tiver. Aí não vale gritar, se mexer, fazer barulho, nada. Quem entendeu, grita, amém? Então vamos ensaiar. Vai lá, ó. Um, dois, três, vai! Dança. Sorrindo. Feliz. Nós ainda estamos fazendo muito barulho, não pode ter barulho. Olha pro irmão do lado e fala assim, capricha na pose aí, irmão. Capricha na pose, não pode fazer barulho nada, hein? Atenção, ensaiando mais uma vez. Um, dois, três, vai! Dança. Sorrindo. Feliz. A segunda parte é assim, ó. Não pare. Hoje a festa não tem hora pra acabar, não, não. Dispare. Eu vou dançar a noite inteira pra Deus. Todo mundo sorrindo, 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 sorrindo. Quem tem energia pra dançar a noite inteira pra Deus aí. Então. Não pare. Hoje a festa não tem hora pra acabar, não, não. Não, não. Dispare. Eu vou dançar a noite inteira pra Deus. Todo mundo sorrindo, sorrindo, sorrindo. Todo mundo sorrindo, sorrindo, sorrindo. Sorrisos mais lindos do Rio de Janeiro estão aqui dentro, amém? Não pare. Hoje a festa não tem hora pra acabar, não, 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 não. Não pare. Não pare. Eu vou dançar a noite inteira pra Deus. Abre os dois braços assim, ó. E deixa ele te levar. Ele te leva. Mais alto. E você levanta no final. Deixa ele te levar. Ele te leva. Mais alto. Abre os dois braços. Os dois braços. Ó. E deixa ele te levar. Ele te leva. Mais alto. E canta comigo agora. Deixa ele te levar, vem. Deixa ele te levar. Ele te leva. Mais alto. Yeah. Quem aprendeu grita, amém? Amém. Então era só ensaiar, hein? Agora que é pra valer, hein? Se joga agora, hein? Não pare. Hoje a festa não tem hora pra acabar, não, não. Não, não, não. Dispare. Eu vou dançar a noite inteira pra Deus. Abre os dois braços. Os dois braços. Os dois braços. Já cesta não tem hora pra acabar, não, 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 não. Não, não, não. Dispare. Eu vou dançar a noite inteira pra Deus. Abre os dois braços. Os dois braços. E deixa ele te levar. Ele te leva. Mais alto. Aí você levanta no final. E deixa ele te levar. Ele te leva mais a dor Canta comigo, vem junto, vem E deixa Ele te levar Ele te leva mais a dor Deixa Ele te levar Ele te leva mais a dor Todo mundo na palma da mão E deixa Ele te levar Ele te leva mais a dor Deixa Ele te levar Ele te leva mais a dor E deixa Ele te levar Abre os dedos Ele te levar mais a dor Deixa Ele te levar Ele te levar mais a dor E agora eu quero saber qual é o pastor da rede que dança mais bonito Qual é o pastor da rede que dança mais bonito Porque agora vai começar o campeonato de dança pastoral da Disco Praise Eu quero chamar os pastores das redes aqui Só os líderes aí pra subir aqui Cadê? Cadê? Ah meu Deus! Quem é que dança mais bonito? Cadê a galera da rede verde? Da rede laranja? Olha aí a pastora Chega aí pastor É o único campeonato de dança pastoral do Brasil As meninas já chegaram Cadê o pastor da rede amarela? Cadê ele? Cadê ele? Enquanto isso A gente vai fazendo aqui o nosso campeonato Vou pedir pros concorrentes Se aproximarem aqui Isso, isso A gente vai fazer um por um, tá? Começando Pela rede Laranja Já pra chegar Chegando Ó, você vai pra frente Você vai mostrar pra gente como é que é que se faz Mostra todo O pastor Freitas vai mostrar aquela malemolência que Deus deu pra ele Atenção Fala, 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 fala Meu Deus do céu Que isso, hein? Palmas pra ele, palmas pra ele Que demais, hein? É bem rápido, né? É bem dinâmica O estilo dele vai direto ao ponto Agora a pastora Valéria Mostrando a elegância da mulher carioca A ginga A alegria Fala, pastora Valéria Que isso Palmas pra pastora Valéria E agora a pastora Nádia Super mulher Vai mostrar como é que é que se faz Vai, pastora Nádia O pastor Nádia Que isso Que isso Vamos pra pastora Nádia Arrasou Que isso Arrasou E agora ele O super homem Está aqui O pastor Caio vai mostrar como é que se faz Vai, 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 vai Vai E agora é a vez do pastor Efraim Ele vai mostrar todo o talento que ele guardou Pra esse momento Vai, pastor Efraim Mostra como é que se faz Vai, meu filho Vai, meu filho Vai E agora é a hora do Pedro Vux É agora que ele vai mostrar como é que Minas Gerais faz no Rio de Janeiro Vai Vai, meu Deus Pra cima Que isso galera E agora chegou a hora da verdade E agora chegou a hora da verdade Quem vai decidir qual pastor que dança mais bonito é a Batista Atitude Eu vou apontar agora Você aplaude só o seu favorito agora, tá? Vamos ver quem ganhou Atenção Vou pedir pros pastores ficarem alinhados aqui Pra facilitar a observação na igreja Foi ele Foi ela Foi ela Ó, ó, essa torcida aqui é forte Aqui é forte Meu Deus Foi ele Ó, foi ele Ó, foi ele Que isso Ó, ó Pra mim tá entre o Pedro Vux e a pastora Tá aqui entre esses dois aqui, hein Agora você aplaude só o que você gostou mais dos dois, hein Foi ela 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 Pastores, pastores, fica aqui, fica aqui Abre os dois braços comigo, pastores Vamos lá, todo mundo aqui com os dois braços abertos Vamos lá, Senhor E deixa Ele te levar Ele te levar Mais a dor Todo mundo junto, vamos lá Deixa Ele te levar Ele te levar Mais a dor Vamos lá E deixa Ele te levar Ele te levar Mais a dor E deixa Ele te levar Ele te levar Mais a dor Yeah Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Jesus aí Dá um abraço aí bem apertado E uns cinco irmãos e fala Não para não, irmão Não para não Não para não Que maravilha Que maravilha Oh, aleluia Aleluia E nós queremos agradecer a Batista Atitude Pelo privilégio de estar com vocês aqui Mais uma festa Muito obrigado Nós amamos essa igreja linda Palmas pra Jesus Aleluia Aleluia E declare pro Senhor Neste lugar Tu és real Tu és real Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos do meu coração Eu posso Enxergar Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu andar E sacrificar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos A meu clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita A minha herança Aleluia Neste lugar Neste lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu andar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Tu inclinarás Tu inclinarás Os teus ouvidos A meu clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha colheita A minha herança Abre os teus lábios E glorifica Jesus Exalte ao Senhor Jesus Agradeça ao Senhor Aleluia Aleluia Jesus A minha fonte A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor A minha fonte A minha fonte É o teu amor A minha fonte Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor Levante as duas mãos E exalte ao nome do Senhor E agradeça ao Senhor Nesta festa Da motivação Aleluia Seu brilha Dia a dia O teu amor E sacrifiar Aquilo que me gostar Tu eliminarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas vai um dia No centro do teu poder Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Saúde Se eu me humilhar Se eu me humilhar Se eu me humilhar E acusar o teu altar Plimente do teu altar Me sacrificar Oh, aleluia Se eu me humilhar Tu inclinarás Ao meu clamor Mais vale o dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha troneta A minha herança A nossa herança Senhor Tu és a nossa fonte Nossa troneta Jesus Aplausos ao Senhor Jesus Aleluia Aleluia Aplausos ao Senhor Aplausos ao Senhor Aplausos ao Senhor Aplausos ao Senhor